Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Seja Único. O nosso assunto hoje é um assunto que teoricamente parece muito simples, e até é, mas ele faz uma provocação que chega a doer lá dentro, assim, e isso eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes quando eu converso com empresários e a gente fala sobre esse assunto, quando eu faço uma analogia com seus respectivos segmentos, a grande maioria não presta atenção nas movimentações de outros segmentos, mesmo quando a gente é só consumidor, a gente acaba sendo muito mais potencialmente pessoas de consumo do que empresários analisando as outras indústrias. Eu quero te trazer um pouco hoje da provocação sobre o conceito que cresceu muito nos últimos 10 anos no Brasil, principalmente, que é o atacarejo. Não é um negócio novo, é um negócio que existe há décadas, se a gente for olhar o mercado europeu, o mercado americano, já existia uma empresa que liderava esse mercado e ela desapareceu exatamente por não identificar uma mudança, e é um pouco disso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Os atacarejos hoje são, sem dúvida alguma, eu acredito que em todas as cidades do Brasil, se você reparar, existe uma expansão muito grande de algumas marcas em específico, criando lojas que são muito grandes, com o conceito, o posicionamento de mercado chamado de atacarejo, que é um atacado com o conceito de atender direto o consumidor também. Porque no passado existiam os grandes atacados que só vendiam para CNPJs, você só podia comprar pallets específicos, packs específicos, ou só poderiam faturar aquilo para CNPJ. Aquilo era uma estratégia dos estabelecimentos de venda, junto com a indústria, de poder abastecer pequenos e médios estabelecimentos com produtos vendidos direto ao que a gente chama de atacado. Com o passar do tempo, algumas empresas começaram a identificar que existe um perfil de consumo para a população, para as pessoas físicas diretamente quererem esse tipo de compra, ou seja, eu quero comprar eventualmente um pacotinho maior de algum produto, de limpeza, bebida e etc., ou até mesmo unidades, se os lugares optassem pelo fracionamento do produto. E automaticamente com isso eu entrego a experiência de um atacado, porque é isso que tem, então são lojas mais frias em termos de relacionamento, mas obviamente são direcionadas ao melhor preço. Se a gente analisar nos últimos 10 anos, as marcas de atacado valem mais já do que as marcas de atacarejo, valem mais do que supermercados tradicionais. O próprio grupo Pão de Açúcar, que mais de mil lojas do Pão de Açúcar, a informação que tinha no mercado é que ele lucrava menos com as mil e duzentas, mil e trezentas lojas na época, do que as lojas do Açaí, que é a marca de atacarejo que era do grupo e que agora pivotou como mais uma empresa de capital aberto no mercado e ficou num tamanho muito grande depois desse voo solo. Então se você começa a olhar, a mudança do mercado foi de ir ao consumidor e oferecer um serviço de um jeito que ele nunca tinha recebido. E muitas vezes você na sua indústria opera sempre do mesmo jeito e nunca pensou que poderia versionar a forma de se relacionar, seja comercialmente, seja na entrega, seja na prestação de um serviço. coisa que os atacados fizeram expandindo para pegar o conceito de varejo junto com as grandes lojas, né? E a gente não para de ver essa expansão por aí. Só que aí tem alguns questionamentos, porque qual é a grande característica do atacarejo? Lojas muito grandes, onde você pode comprar uma quantidade determinada de produtos com uma condição comercial muito melhor. Pô, Carlos, mas normalmente o atacarejo trabalha com uma margem muito baixa, muito baixa. Como é que esses caras operam no mercado? Como é que eles têm lucro? E é uma boa pergunta, porque se o supermercado já é um business que já opera com margens apertadas, pelo que a gente ouve falar, um atacarejo trabalha com margens mais apertadas ainda. E como eles têm tanto lucro? Como funciona? Primeiro vamos olhar no quesito consumidor. Você concorda comigo que para algum público ou para algumas situações, de uma maneira geral, eu vender pelo menor preço em quantidades maiores ou fracionadas pode fazer muito mais sentido. Então, ótimo. Já entendi? Para o consumidor ter uma vantagem. Então, eu posso começar a vender para CPF e não só apenas para o CNPJ, que eles continuam atendendo. Por outro lado, se está sendo muito mais barato, como é que eu vou ter margem para justificar a lucratividade? Aí esses caras foram na indústria e disseram, sabe aquele dinheiro de trade marketing que vocês gastam, indústria, pagando ativação em supermercado, prateleira, etc? Me dá esse dinheiro para eu usar como lucratividade no meu negócio. E aí eu vou vender os produtos muito próximo da margem zero. E automaticamente aumenta o volume de venda na ponta, controla a narrativa de que iria um lugar mais barato e a indústria remunera como um rebate, que é o trade marketing, essas grandes marcas. Outras marcas trabalham de uma maneira até mais avançada. Se eu pego o Trade O's nos Estados Unidos, eles já definiram uma outra estratégia. Mais de 70% do mix de produtos são marcas próprias. E aí eles fazem uma provocação direta junto à indústria. Ou seja, se você quer estar aqui comigo, você vai ter que incentivar mais um trade marketing também no atacarejo. E outras redes, eu já conversei várias vezes em algumas palestras, trabalham com o conceito que você paga um FII, você paga um valor para poder ter acesso à loja. Então tem lojas que cobram, sei lá, vou inventar aqui, R$200 por ano. Você paga R$200 por ano e você vai ter acesso a uma loja que é um clube. E a loja trabalha com, por exemplo, a Cotsco faz esse modelo, ela trabalha praticamente com margem zero. E a grande lucratividade dela, pelos últimos números dela de 2023, 89% do lucro dela vem do valor da anuidade que as pessoas pagam. Só que automaticamente elas entregam um benefício muito grande para as pessoas. Ela tem lá, sei lá, 100 milhões de assinantes, ela tem um faturamento muito expressivo, ela vende para muita gente, todo mundo recupera os R$200 só na redução de custo e ela criou um novo modelo que é lucrativo para todas as partes, para a indústria, para ela e para o consumidor. Como pode, Bush? Parece que tem dinheiro brotando, não tem. É simplesmente a gente ajustar o melhor modelo de fazer negócios. No passado a gente pagava um CD com 15 músicas, depois a gente começou a pagar por música e hoje em dia a gente nem paga por música. A gente paga para não ouvir propaganda e advertising. Então o mercado muitas vezes nos surpreende na forma de fazer. No passado a gente ia numa locadora alugar um filme, depois veio uma empresa e te entregava pelo correio e hoje a gente consome por streaming de vídeo. Notem que o formato muda o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente é desafiado a pensar numa forma que agregue mais valor para as partes. E se eu pensar desse jeito, em ser mais interessante do que interesseiro, certamente eu vou ser o mais premiado na indústria e essa é a provocação para a sua indústria. Será que não tem uma oportunidade em cima da mesa que você, por estar preso ao status quo, não está enxergando? Bem, os atacarejos estão surfando essa onda. Fica bem!